Meu nome é Helena Simon, eu sou fundadora e Simon Dominaise e tem um dado que pouca empresa no Brasil conhece, que é geralmente no Brasil se leva de dois anos e meio a três anos para você conseguir encontrar o seu market fit e é engraçado porque geralmente as empresas esperam nesse período já estar lucrando, já estar no break-in, já estar futurando e a realidade que a gente encontra é bem diferente na verdade nesse período a empresa começou a encontrar qual é o público-alvo que realmente vê o valor do que ela oferece isso é um grande desafio para a estratégia primeiro porque é difícil você ter caixa para três anos sem faturar de fato e você precisa acelerar de qualquer maneira a sua validação da ideia então acho que o principal desafio hoje de validar a ideia no Brasil é você conseguir ter as perguntas certas para fazer para o seu público-alvo que você acredita que seja e pivotar muito rápido então você acredita que é um público então você acredita que um público está vendo o valor do seu produto você vai falar com ele, você vai descobrir que na verdade não é bem assim e aí você tem uma decisão, você vai alterar o produto ou você vai alterar o público? a decisão rápida seria alterar o público então é uma coisa que eu até recomendo se o público que você acredita não está vendo valor procura em outro em vez de você começar a mexer completamente no seu produto e gastar tempo com isso o processo de mentoria ajuda as startups a ouvirem as perguntas certas que geralmente é o que o mentor faz a gente não está aqui para dar resposta a gente está aqui para fazer muita pergunta e fazer você entender qual é o tipo de desafio que você tem pela frente e te ajudar a gerar insight porque quando você está num diálogo e você está ouvindo perguntas que talvez você não tenha pensado antes isso vai te fazer pensar no que você ainda tem que fazer no que você pode mudar na sua estratégia para conseguir alcançar o seu objetivo mais rápido então esse é o papo do meu todo não é dar resposta mas é fazer ótimas perguntas grandes comensos que os campos do Sebrae são extremamente necessários a gente precisa de muito mais eventos como esse porque é o sistema de startup brasileiro eles ajudam a startup a acelerar o crescimento e melhor ainda, é o networking então uma startup ajuda a outra muitas vezes uma startup pode vender para a outra pode indicar cliente, indicar parceiro então a gente precisa de muitos eventos como esse no Brasil se você é uma startup e você ainda não entrou nesse tipo de programa o que você está esperando? você está perdendo tempo porque pensa o seguinte você está no seu ambiente fazendo o seu trabalho mas muitas vezes você poderia estar fazendo parte de um ecossistema muito maior do que isso que vai te ajudar o grande ponto do ecossistema de startup é a colaboração então se você não está fazendo parte disso ainda você está perdendo uma grande vantagem competitiva que você está fazendo parte do ecossistema muito boa do ecossistema R